Música Música Foi sem você que eu pude entender Que não é fácil viver Se te deu meu coração Me diz que não Eu não consigo viver Sem você Sem você Música Minha vida Estou Só fiz sentido Quando te conheci Se meus olhos Sua sangra da face Me levou Além do que pensei Se às vezes me esconde Se você me achou Me dá pra disfarçar Preciso dizer Você faz muita falta Meu aconhecimento Foi sem você que eu pude entender Que não é fácil viver Se te deu meu coração Me diz que não Me diz que não Eu não consigo viver Sem você Foi sem você Que eu pude entender Que não é fácil viver Se te deu meu coração Só me diz que não Me diz que não Eu não consigo viver Sem você Sem você Sem você Música 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 Música